Olá, meu nome é Natália, eu sou aluna da pós-graduação em energia e hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu e o meu orientador, professor doutor Douglas Cassiano, estamos pesquisando. Nossa área de pesquisa é ambiente, sociedade e planejamento energético e a linha de pesquisa é planejamento e operações de sistemas energéticos. O meu tema é a correlação entre a previsão de afluências e de cargas e os preços comercializados no mercado livre de energia. Antes de explicar meu tema para vocês, eu preciso falar um pouquinho sobre o sistema elétrico brasileiro. Então vamos lá? Esse aqui do meu lado é o sistema interligado nacional. Ele é composto por quatro mercados, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Ele não necessariamente reflete as nossas divisões geográficas, e sim as divisões hídricas, os rios e as linhas de transmissão. Ele tem uma divisão diferente, mais apropriada para o sistema energético. O único estado que está fora do sistema interligado nacional é Roraio. Ele é o único que não tem as linhas de transmissões suficientes para que a energia fabricada em outros supermercados e outros estados viajem até lá. E agora eu vou explicar como é a divisão da nossa matriz energética. Como o Brasil é um país muito grande e rico em recursos naturais, a gente consegue ter diversas fontes de energia. Segundo a OMS, que é o órgão que controla toda essa geração e transmissão elétrica, as usinas hidrelétricas foram responsáveis por 63,2% de toda a geração em 2020. Enquanto isso, as usinas termoelétricas foram responsáveis por 22,6%. A geração eólica é a que mais tem surpreendido positivamente. Seus valores aumentam significativamente ano após ano, e hoje ela já é responsável por 11,2% de toda a geração elétrica brasileira. A energia solar ainda é pouco difundida no Brasil e ocupa apenas 2,7% de toda a matriz elétrica. Como a nossa matriz é predominantemente hidráulica, fica mais difícil prever os fatores que impactam a geração de energia elétrica. Sendo assim, o mais difícil fica prever os preços da energia no mercado líquido. Os fatores impactam na formação do preço de energia. Alguns deles são mais previsíveis, como o aumento da oferta, a expansão das linhas de transmissão e até mesmo o preço dos combustíveis. outros são bem mais difíceis de prever, como as afluências, ou seja, as chuvas para poder gerar energia pelas hidrelétricas, os ventos e até mesmo a carga, já que ela depende diretamente da temperatura. A gente precisa entender todos esses fatores e qual a relevância deles para o sistema para poder modelar melhor os preços para o futuro. Os preços de energia são resultados de três modelos. O New Wave, o Decomp e o Decem. O New Wave é o horizonte de 5 anos, o Decomp é o horizonte de 2 meses e o Decem é o horizonte de 1 a 2 semanas. Cada um desses modelos é acoplado no outro. Então, o Decem é acoplado no Decomp, que é acoplado no New Wave. E a partir do resultado do Decem, a gente tem um preço horário, que hoje é o que permeia o PLD mensal, que é o preço da liquidação das diferenças. O PLD é calculado pelos modelos, assim como o CMO, que é o custo marginal de operação. Só que no PLD, a gente tem limites mínimos e máximos de preço e a gente não considera restrições internas ao supermercado, diferente do CMO. Os consumidores livres, que são os agentes do mercado de curto prazo, utilizam o PLD para valorar as diferenças entre os montantes contratados e os montantes verificados de energia elétrica. Basicamente, esse é um curtíssimo panorama do mercado de energia brasileiro. Para a gente entender a formação de preços, a gente precisa entender esse mercado e também as suas principais variáveis. E é isso que a gente vai fazer nesse trabalho. Entender o quanto esses fatores influenciam nos preços de energia é essencial para a tomada de decisão dos agentes, para a elaboração de estratégias de comercialização de energia e para a diminuição dos riscos. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham entendido um pouco mais da minha pesquisa.